fala galera do canal do raposo estamos de volta estamos nas atividades agora agora o bicho vai pegar estamos juntos aqui pessoal rapidinho estou aqui com esse xiaomi 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 enfim redmi go publiquei um vídeo desse ao vivo não ficou legal algumas partes ficou cortada então conta google então vamos lá sem enrolação aconselho vocês é usar como experiência alguns métodos que eu utilizo para desbloquear os aparelhos que vocês podem testar em outros então estamos juntos esse aparelho está no android 8.1 e vamos ao vídeo sem papai sem ppp então pessoal vamos lá cadeado lá bloqueado vamos lá método 2 que eu estou postando dele agora bem mais simples bem mais fácil precisamos colocar um chip dentro desse aparelho e esse chip terão que ter contatos adicionado pode ser contato fake o verdadeiro enfim pelo menos 2 contato ou 10 ou 100 ou 1000 ou 2 ou seja contato salvo no chip coloca aqui no aparelho então vamos lá vamos aqui ó chamada de emergência pessoal um toque um toque aqui em cima dois toques aqui em cima obrigado pessoal aí ó voltei nas atividades aqui um tempo parado mas agora voltei vamos lápis lápis pessoal vamos no sinal demais aqui adicionaram um contato dá um toque eu tenho vários contatos adicionado aqui nesse chip não ligue para ninguém por favor tá todo mundo casado posso tocar em qualquer um eu vou tocar aqui no joca no joca tocar no joca toquei no joca pessoal vamos tocar no joca novamente não ligue para ele toquei no joca de novo agora vamos nos três pontinhos pessoal três pontinhos pessoal opção compartilhar aparece bonito gostoso dá um toque compartilhar vamos tocar no gmail toca no gmail que é bonito e gostoso é rapidinho tocou no gmail vamos pular vamos adicionar o endereço de um e-mail vamos vamos aqui em outras outras coloque qualquer e-mail que vocês têm acesso para acender as opções ó qualquer e-mail que vocês têm acesso pode colocar esse mesmo e-mail aqui ó maracotengacel arroba jamil.com e vamos aqui configuração manual o pessoal agora vamos na última opção ex-changer enfim dá um toque coloca qualquer qualquer basculia aqui ó tchucu 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 coloca qualquer besteirinha aqui e vamos selecionar e vamos ok e vamos aqui em pin e vamos aqui iniciar inicializa inicialização segura dizemos que eu vou fazer sim coloco um pin aqui botar 33 33 vamos avançar 33 33 vamos dar o que aí o cancela isso aqui recebe o dinheiro acabou acabou já desbloqueou então é isso pessoal um abraço para galera aí ó voltei aí ó muito pessoal sufocado aí com alguns aparelhos eu tô de volta aí ó comenta os problemas de vocês aí que vou estar atualizando algumas informações aí que o pessoal tá sufocado então tamo junto redmi go android 8.1 segurança de julho com a senha que eu botei foi 33 33 33 33 e dá um toque para prosseguir e o vídeo vai encerrar por aqui um grande abraço pessoal não esquece se inscrever no canal raposo ativar as notificações aqui ó tem opção de pular aqui obrigado pessoal abraço tchau tchau